Vamo lá, vamo começar isso aqui. Não, tá errado. Tá errado, tá errado. Reseta o game, reseta o game. Endgame. Não, não, não. Endgame não. Reset game. Isso. Por que você tá fazendo dois, mano? O ano é de 2035, Japão. Vários espectadores estão se juntando na antecipação do primeiro eclipse total solar do 20º século. Meu nome é Somacruz, eu sou um estudante de... Peraí. Eu viajei pra fora do Japão. Meu Deus, eu não consigo ler tão rápido assim e traduzir. Peraí. Olha lá, aí ele coloca a letra branca no fundo branco. Tá de sacanagem comigo. Fala, mano, Dubs. Beleza? O cara faz a coletânea, mas nem trabalha a resolução, vai entender. É, fazer o quê, né, mano? Fala, mano, pancratos. Jogar todos os jogos da série. Não, mano, eu tô pagando o que o mano Leandro Hoffman comprou com os pontos do canal, mano. Por sorte, eu consegui esse game aqui de um conhecido, mano. Ele me deu essa... essa aqui. Vou tentar acompanhar um pouco. Eu pretendo zerar esse aqui, mano. Porque eu nunca zerei ele, mas não hoje, né? Hoje eu vou fazer aí umas duas... duas horinhas, duas horinhas e meia de live. Eu vou começando já com o melhor Castlevania. E aí, mano, queima mate, beleza? Nunca zerei esse aqui, cara. Nunca zerei. Eu zerei o Dawn of Sorrow, mas eu não zerei o Aria of Sorrow. Melhor jogo de... ever. Puta que pariu. Eu zerei 100%. Aí sim, mano. Seu Games. Esquece, é muito rápido. Ah. Resumo, ano 2035. Drácula tá voltando. Simples. É bem isso mesmo. Parece que ele também está vindo. Onde eu estou? Ah, o que aconteceu? Então você decidiu juntar a nós? Você dormiu bem? Hã? Mas que diabos é você? Está tudo bem, Soma. O nome dele é Genia Aricado. Deixa as introduções para lá. Eu tenho algumas perguntas e eu preciso de respostas agora. Tá bom. Vai lá. Fala aí, mano. Por que você veio aqui? Porque... bem... A mina e eu... Pera aí. Onde nós estamos? Nós estamos no castelo do Drácula. Castelo do Drácula? Você está me dizendo que nós estamos na Europa? Não. Nós estamos dentro do eclipse solar. Dentro do eclipse? Você é doido? Você acha que eu sou burro? Soma, por favor. Escute ele. Ele está dizendo a verdade. Mas que diabos você está falando? Explica essa parada aí, irmão. Bom, a parada é o seguinte. Hã? O quê? Inimigo? Ah! Droga! Proteja a garota! Ah! Volte de onde você veio! Pá! Ih! Jogar lanças. Ah! O que foi isso? O que foi essa coisa? Ah! Então despertou! O quê? O quê? O quê? O quê que foi? Ah! O quê que foi? Então despertou! O espírito da criatura que você matou acabou de entrar no seu corpo. Você tem o poder de absorver as habilidades dos monstros que você mata. Ué! Ué! Por quê? Por quê? Mas por que eu teria esse poder, mano? Você ganhou o poder. Você precisa ir para a capela do mestre. Mas por quê? Pra quê? Você não quer voltar com a sua amiga para o seu próprio mundo? Mas é claro que eu quero voltar. Então vá para a capela do mestre. Então você vai entender tudo. Mas eu não posso deixar ela aqui desse jeito. Não se precisa se preocupar com ela. Eu vou colocar uma barreira prote... Uma barreira de proteção nela. Mas a morte realmente vai encontrar aqueles que ficam aqui muito tempo. Então eu... Sim. Onde... Apenas você pode salvar ela de uma morte terrível. E você? O quê que você vai fazer? Eu também tenho coisas que eu preciso fazer nas paredes desse castelo. Então vai logo. Vai logo porque a sua vida e a dela estão em risco, mano. Mina. Ah, não fala nada. Pulo. Bater. Invertido do que eu estou acostumado no... Ah, legal. Eles colocaram os outros botões aqui para... Os outros comandos aqui. Então... O... 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 O X está mapa. O Y está menu. O A está pulo. E o B está bater. Eu queria que fosse o contrário. Será que dá... Ah, eu acho que dá para me mudar, né? Espera aí. Vamos ver aqui. Capitão. Aqui, ó É, eu vou trocar o B pelo A O A, jump confirm Não, não, não Jump confirm Esse aqui vai ser o ataque Ataque cancel O B vai ser o jump confirm Isso Beleza, vamos lá Sou Steel Pancadas e interpretações, essa mina é uma mina? Eu acho que é uma mina A não ser que seja uma trap Olha lá, é uma mina Hakuba Eu pensei besteira Mas deixa quieto E aí, 1313, jogando bom Passada lá Bom dia, mano Eu sempre mudo isso também B pra pular e A pra bater É então, mano, bem melhor assim, na minha opinião Pronto, tá lá, jogando jogo bom Jogo bom, mano Quer dizer que eu não jogo jogo bom? Que papo é esse, mano? Que errado Opa, botão errado Ah, aparece ali do lado Zombie É o dano, né? Que eu tô fazendo Eu vou morrer pro zumbi, mano Inútil, não sabe jogar Castlevania Oh Não vou deixar fugir, não Quero ganhar uma XP Eu quero ganhar XP nesses bichos, mano Achei carinho Achou carinho? Achei barato, mano Eu ganhei Maldade, né, mano O colega tinha umas que, mano Ele ia sortear uma A outra ele me deu Ele tinha duas que Sobrando, né Além da que ele pegou pra ele Tipo, ele comprou o jogo Mas ele ganhou Acho que pra ganhar XP aqui eu demoro, né? Olha, apertei o Start Tem que me acostumar que tem aqui fácil Ah, Nex 47 Meu Deus do céu Não tá dando quase nada de XP Deixa eu ver o quanto de XP que dá Deve dar 1, né? 47 46 Dá 1 mesmo Vambora daqui, mano Dá licença Já peguei umas túnica Dá pra equipar? Coffee túnica aumenta um pouquinho ali, ó E aí, Pepsi Bom dia, mano Comprou da Steam? Achei carinho Eu ganhei o Hades de presente Então, mano Eu amo minha mulher Me dá joguinha de nível Boa, mano Tem como desativar esse negócio do lado? Tem, mano Mas aí fica diferente, mano A não ser que eu deixe tela cheia Mas tela cheia eu vou ficar Na frente do jogo, mano Que negócio do lado Que você tá falando Mano, Leandro? Você tá falando wallpaper? Ah, sim As notificações ali, né As notificações Tá incomodando um pouco também, né? As notificações ali Eu realmente concordo com você Ó, gadgets Display, weather, soul Not obtained from the monster in battle Sound section Control setting Credits Registro enciclopedia Player replay Screen settings Mano, screen settings é só isso, velho É mó estranho Eu preciso das mensagens do lado Que aparecem X os bichos X XP É, mano Tipo, eu pareço mal grandão Em vez de aparecer, tipo, pequeno Acho que seria melhor, né? Credits em enciclopédia Será que é enciclopédia? Acho que não, né, mano? Não é Pior que eu não tô vendo nada Que Tem pouca configuração, mano É um negócio Na minha opinião Meio que pê nas coxas, né? High quality sound Aí, beleza Pode ter Pra que eu vou diminuir A qualidade do som, né, meu amigo? Por favor, né? Desprevado ou não The sole obtained from the monster in battle? Deixa eu ver se não é esse soul gadget Se bem que isso aqui você tá falando Só pra puxar alma, né? Credits, control settings, reset, enciclopédia Pior que parece que não dá não, hein, mano Sai daí Que credits, o quê? Ele não muda o de comando Espera aí Isso aqui é outro mapa Acho que não é pra eu vir aqui agora Volta Se não tiver tudo bem Se não tiver tudo bem Deve ser aí mesmo E aí, mano? E aí, Castelo da Vânia? Tá no lugar certo, hein, mano Bom dia, mano Jack dash Tá, eu apertei Sem querer Tem que equipar, né? É... Soul set 1 e Diskeleton Ele já equipa, mas... Ah, agora fez, né? Cara, e pior que eu tô confundindo os botões agora, mano Ô, meu Deus Qual que é essa? Cape Botão errado Caramba Não, é capa Isso Como é que é? O que que tá rolando nos Castelvanias? Soul getting alguma coisa Eu vou desativar ele pra gente ver, mano Se bem que eu acho que parou, não parou? Deixa eu ver Não, parou não Tá, deixa eu desativar ele lá, mano Ah, parou Beleza Bem melhor Peraí Peraí, não vou aí ainda, não Combado Acho que ali eu só pego se eu... Aí, Aros Peraí, eu tô com a de Spears, né? Aqui eu não consigo ir ainda Beleza Essa arma não precisa equipar Ela é automática É, eu imaginei Ô, mano, Zacarias Eu sempre esqueço, mano Ainda bem que você chega e manda Aí eu... Ativo, tá ligado? Eu preciso fazer o... Um combo, mano Pra quando eu abrir um programa Eu abrir o outro Ah, meu Deus Boss mais difícil do game Ah, você precisa do pulo duplo Da armadura voadora É, eu tô ligado, mano Eu já cheguei bem longe nesse jogo Eu não cheguei a zerar Eu cheguei bem longe Deixa eu só ativar uma coisa aqui Que o mano mandou Resgatou risada, né, mano? Qual que eu coloquei pra risada? Vai daí Ah, é risada do Kefka Verdade Acho que é pra você ficar atento Para quando eu dropar Alma não sair da tela Antes de absorver ela Ah, entendi A alma desse Gunner aí É muito boa contra esse boss Desse... Desse Gunner? Ah, ou a flecha, você diz? Vamos trocar, então É só acertar o botão O Archer, você diz? Oh, meu Deus Tipo, bater Bater normalmente já é A maior fraqueza desse boss, mano Mano, esse boss você olha Você olha feio pra ele E ele morre, exatamente Tava olhando a sua live De Resident Evil 2 Quando eu fui ver Qual live tava na Twitch Era a sua Ah Ah Passa o map É save? Save Pera, deixa eu ver uma coisa Ataque Cancel Tinha que ser Ataque Confirme, mano Ele não tem Eu queria o Jump Cancel E Ataque Confirme Estranho O Ataque Cancel Fica estranho Geralmente o pulo É mais o botão de cancelar, né? Ficou esquisito, mano Aí, ó O pão Acho que aqui não dá pra eu ir ainda Eu vou precisar da arma Da sopa pular ali pra trás Eu tô vendo Só vou matar esses bichos mesmo E abrir mapa Me lasquei Me lasquei dobrado Acho que dá pra eu matar Aquele bicho Olha lá Aqui eu vou precisar do Esqueminha pra pular lá pro outro lado A galera consegue pular sem isso, né? Só que eu não sei como é que eles fazem Tipo, dá esse dash aqui Pula assim Sei lá Eu acho que eu já vi o pessoal fazendo isso GG Dash Jump, né não? É, tô ligado Você tá aqui ainda, leãozinho? Ó o Mike Kozowski Caraca, Mike Kozowski Mike Kozowski Me ajudou a achar um segredo Mind Jump Mike Kozowski Não espere coisas boas de De que? Da Konami Da atualidade É, atualmente Ela tá Dando umas rameladas, né mano? Kojimão tá fazendo sucesso Com o novo jogo Fora dela, né mano? Porque Teve treta Eu consigo ir aqui já? Acho que não, né? Ah tá Eu vim aqui pegar isso aqui É, ó lá O Fly Armor Beleza Beleza Falou! Falou! Tananana Não! Não! É aquele Monster Ranger É, é o Monster Ranger Monster Rancher Somos monstros Monster Rancher Engraçado O Mike Kozowski é Monster Rancher Tem que me adaptar Que o pulo não é de cancelar O pulo é de confirmar Ainda tô dando 3 hits, mano No próximo up eu dou 2 hits só Uma só? Que leãozinho fraco, mano Vamos lá É zoezo? Não entendi o que você fez Cabeirinha! Cadê? Mano Tem umas caveirinhas Dessa que solta um monte de Coração, né? Leather Plate Ai, caramba Ai, caramba É, eu vou me acostumar Mano, eu vou me acostumar Short Knife Que? Z-Zuezo? Mano, tô até vendo Lançaram essa coletânea aí Logo menos Lança a coletânea de DS Nossa, tô querendo demais Cara, que eles lancem Zuezo é o nome do monstro Do Monster Ranger? Eu assisti ele uns 20 anos atrás Sim, o Zuezo é o nome do Zoya Ah Eu também não lembrava não, mano Assistiu há muito tempo isso daí 4 hits 4 hits Eu nem sei se eu tô vindo pelo caminho certo Mano, eu só tô indo Tá ligado Ah Filha da mãe, eu acertou 2 hits, mano Como assim? Pelo 100 reais Eu acho que deveria ter todos os 3 GBAs de NDS Karoy 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 Aí você tá desvalorizando os GBAs de NDS Karoy Pera aí Ali é só depois, né? Mas eu não sei o que que eu... A faquinha do soldado aí é muito boa, Punks A faquinha do soldado? Eu peguei ela, mano? Confirmar Qual é a equipe? Ah, tá Você diz o drop, né? Eu acho que eu não dropei ainda Acho que eu entendi Será que não dá, não? Caraca, mano Meu... Não é isso, não Foi mal Foi mal Esse botão aqui tá mal ruim Opa, apertar um, aperta o outro Nada a ver Ah, mano Eu já vi que eu não vou usar muito isso Olha, mano Aperta o botão, o dedo escorrega E vai parar no L2 Deixa pra lá Pegou, não O quê? Qual é a gente que eu vou fazer 13? Quase a gente que eu vou fazer 13 Isso aí tá na cara que a Konami fez emulação Não, tá na cara mesmo, mano Não só emulação, mas mal feita ainda Porque em emulação você ainda tem filtros, né? Com o Increased by 4 Peguei um Scarf Meu Deus Agora tá quentinho Agora tá quentinho Rapier Quebra o negócio Rapier Peraí, peraí Aqui Tem coisas ali embaixo Ali na esquerda eu não consigo ir Pra cá tem um bloqueio, né? Caraca, acabei de ir no lugar Ah não, ali eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui ir Mano, eu acho que dá, velho Acho que dá Olha, mano Passa muito perto É que eu acho que eu precisava disso aqui, ó Mas o botão tá meio embaçado pra funcionar Não Tipo, bacana lançar a preservação do game Deveria fazer nada Mas tem que ter noção dos preços Eu acharia justo Igual a SEGA faz com o Sonic 15 reais É, mano O problema Eu entendo o que você tá falando, cara Mas o problema É na aplicação do preço aqui no Brasil, mano O preço lá de fora Tá o preço de jogo Tá tipo o preço base de jogo barato Tá ligado? Mas aqui no Brasil Tudo vem muito caro, né, mano? O problema tá na aplicação dos preços aqui, mano Mas eu não acho que com esse preço Deveria vir tudo isso de jogo aí, não O313 Nunca rola isso, mano Por que que ia rolar agora? É meio irreal, velho Vem todos os castelvanos de DS também É o que a gente gostaria, claro Mas é irreal É totalmente irreal Fala de acordo com o mercado, tá ligado? Vou formar a grana Aqui tem quatro, mano Aqui tem quatro Você tá falando mais três Os de DS são mais três Iam ficar sete games, mano É coisa pra caramba, velho Tudo isso, sete games E você não acha muito, não? Sério mesmo? Que você não acha muito Por um preço de menos de um? Menos de preço full de um? Aí você tá pensando muito no teu bolso E um pouco no mercado, né, velho Me desculpa, mano Pera aí O que que temos aqui? Aqui eles lançaram os três de GBA E você ganhou o Drácula X ainda E aí, mano, DS Bom dia, mano Velho, eu tive sorte Quando eu fui pegar o Stories 2 Antes eram os quatrocentos Você tá maluco? Quatro GBA só tem três games Veio um extra Veio um extra Tem um a mais Então eu esperei um pouco e Caio começou a chover, mano Nossa, do nada Sim, tem o Drácula X, mano Quanto falta pra eu upar, mano? 172 Nossa, já subiu bastante ali A range do XP, né, mano? 172 Isso aqui deu quanto? Que lixo Dá um Vai, Kazarski Morreu, Kazarski Sacou-lhe uma granada na minha cara Falou, Morreu, Kazarski Falou, Morreu, Kazarski Vamos lá Acho que aqui tem um save, não é? Não Oh! A única coisa da Rapieira é que ela é um pouquinho pequena, né? Aqui não tem nada Amo esse jogo É, eu nunca zerei ele, mano O DS eu só joguei dois Dawn of Sorrow E o outro lá Eu só joguei Eu joguei os três Do DS, mano Mas zerar Eu só zerei um Não sabia que tinha mais um Ah, já zerei Um as quatro vezes Então, ok Minha conta tava cinco games Não em sete Filha da mãe Hadouken Safado Me deu o Hadouken, mano Ah, essa aqui Essa aqui eu acho que eu pego depois Tava desconfiado que era mesmo E aí, segundo player Beleza, meu bonitão? Como é que você tá, meu querido? Fala, mano, Mesquita Beleza? Tem o game na Steam Eu tô jogando na Steam, mano Esse aqui é o que eu tô jogando da Steam Aí, ó É, conta Alt Tab Aí, ó E eu não tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando a versão da Steam mesmo É, ele é do DS Ele é do DS mesmo Esse aqui é do GBA, mano Game Boy Advanced De boaça, meu querido De boaça, mano Só curtindo aqui um Castelvaninha Brabo Peraí, aqui Tem caminho ali Pra cá também tem Ah, é verdade Ó, olá Ah, olá Você é humano, não é mesmo? Relaxe Meu nome é Graham Vamos apenas dizer Que eu sou um missionário Ah, eu sou Soma Soma Cruz Você não estava nesse lugar antes Não é mesmo? Como você chegou aqui? Eu não tenho certeza Eu vim pelo portal Dentro de um Templo, né? Ah, eu passei pelo portal Dentro de um templo E bum Eu estava aqui Ah, eu entendo Ah, posso te perguntar uma coisa? Vai lá, mano Fala aí É verdade que esse é o Castelo do Drácula? É, certamente é Mas o Castelo do Drácula não fica na Europa? Em algum lugar da Europa? Na teoria sim Na teoria sim Mas é verdade que o Castelo existe em outro lugar também O Castelo é verdadeiro? Sim, é um fato bem conhecido que... O Outro Mundo, né? Ah, é um fato muito conhecido no submundo que ele fala, né? Você acredita em vampiros? Ah, não Mesmo que eu vi um monte de criatura voando, esqueleto vivo ali, né? Matei um monte de criatura do satanás ali, o Michael Zowski e ainda não acredita, né? Tá bom então Eu achava que a história do Drácula era apenas inventada, na verdade Não, na verdade... Não, é verdade Ela vazou para o mundo de fora, o mundo normal, né? No caso Geralmente é a igreja que cuida dessas coisas Com o maior segredo possível Mas durante o tempo, Drácula já ressuscitou muitas vezes Quando as pessoas perdem a fé E pedem pelo caos e destruição Então você está querendo me dizer que o Drácula foi ressuscitado? Não, o Drácula morreu em 1999 Você conhece a profecia de 1999, não é mesmo? Ah, Nossa Damos, grande profecia É isso mesmo O Drácula ressuscitou exatamente como foi premeditado, né? Mas os caçadores de vampiros destruíram ele completamente Ele acabou com o ciclo de geração Selando o castelo dele O símbolo do poder demoníaco Inside the dark Ah The symbol of demonic power inside the darkness of an eclipse Dentro da escuridão de um eclipse E esse eclipse é onde a gente está agora? Sim, mas ainda tem mais coisa para ser contada aí na história Ainda tem mais? No ano de 2035, o novo mestre Virá para o castelo E ele Vai conseguir Ter todos os poderes do Drácula Não é conseguir Ali falou que ele vai herdar, né? Primeiro do castelo Do PlayStation 3 Não lembro o nome agora Aquilinha co-op Ah, eu acho que eu sei qual que é, mano O GBA é um dos jogos mais bonitos Eu concordo, mano O GBA é bonito pra caramba Só me lembro de Churato Mano, você consegue fechar esse game hoje? Eu acho que não, mano Hoje eu vou jogar só umas duas horinhas Duas horinhas e meia, mano Mas isso é... Esse tempo é agora É melhor eu ir É melhor eu ir I better get one Isso é tudo, então? Ah, sim, sim Obrigado Até mais Tome cuidado Sim, você também Cara, todo executivo Tá ligado? Cheio de monstros no lugar O cara todo executivo Ah, nem desconfio, né? Oracle Homem é em 1999 Em 1999 Ano do lançamento do Castlevania 64 Pois é, mano Então foram os caras de lá Que mataram ele, né? Foi a menina lá Que eu esqueci o nome Ou o cara que eu esqueci o nome Hahaha Meu Deus Meu Deus Vestinho chato Tem mais coisa pra liberar aqui pra baixo Pro lado de cá Mas deve ser Deve ser mais pra baixo Ai, o bicho fica na altura Chata do caramba, mano Peraí, não dá pra fazer Não dá pra fazer O dash ainda, né? Aqui eu não lembro se eu vou pra cima ou pra baixo Mas eu vou pra baixo agora É, porque eu imaginei que tinha um save aqui Eu lembro pouca coisa, mano Grande Graham Hahaha Eu não lembro o plot desse jogo, mano Eu não manjo quem é esse cara Moeda de ouro Vale 100 100 pilas Ah, caramba Eu não percebi que era Queda Eu não percebi que era Meu Deus Ah Bixi, tomei macete desse bicho, mano Ah, ela virou na hora Ah, que se dane Ah, vai pro inferno Preciso de uma arma com mais alcance, mano Ninguém te chamou na briga Tem mais uma rapieira ali em cima, né, mano Só que eu acho que eu não consigo voltar, né Puxa vida Voltar não Eu vim por aqui, né Peraí, vamos ver o que tem do outro lado Mulherzinha chata Vou deixar ela ali, mano A arma dela Parece que tem mais range que a minha Aqui então Não dá pra mim continuar, né Ó, aqui não dá pra passar Ah, aqui não dá pra pular Então vamos voltar Não dá pra subir e a gente desce, né Fazer o que? Ô, bichinho chato Ó os Vespoids aí, mano Os Vespoids do Castlevania Ó, essa espada aí é perigoso E aí, mano Adriano Beleza, mano? Bom dia Sobre o dash Porque o Diálogo dos Sombras não sabe rastejar Tem um monte de Doom com o tema Castlevania É maravilhoso Bom dia, bom dia Usa só o Steel Não, pera Porque ele não pode Ele é um caçador Regionalmente Essa é a versão do Switch Não, essa é a versão do PC, mano Da Steam Steam Adriano Da Steam Adriano Valeu Pior que o poder do Tiny Devil É bom nesse game Caraca, eu tropei algum poder? Não Pera aí Deixa eu ver se eu tropei alguma alma diferente Não, né Ah, tem esses aqui, mano Com STR Vamos deixar o STR Esqueci de equipar aquelas almas ali, mano Dois hits agora Vamos lá pra baixo Salvar mais uma vez Porque sim Tá de graça Por que não, né É o Vespoide do Castlevania, mano Chato pra caramba Onde tiver esses bichos que incomodam São pequenininhos Ó Super Sonic Waves Eu vou chamar de Vespoide, mano Ó o Vespoide ali, ó Filha da mãe Não desce, mano Pera aí Não desce com o pulo pra baixo? Oxi Agora nem sobe Ah, desce sim, pô Boss Ah, tá Tá, e o Boss? O Boss vem quando? Eu matei esse bicho normal aí E o Boss Tô esperando o Boss ainda Cadê o Boss? Ah, ia se ferrar, mano Opa Isso aqui Ó o bichinho chato lá, mano Caraca, tomei 3 hits ainda Vamos na calma Vamos na calma Talvez pode Vem Sai Não dá de Hadouken, não Eu queria matar o Vespoide Filha da mãe Ele morre, mas ele me dá dano também Chato mesmo é o Free Man Será que ele morre? Eita Logo você pro player de... Aí, todo mole Mas ele tem um dash de recuo Tem, mano Mas é que o meu botão tá com problema Tá dando umas falhadas Por isso eu preferi não usar Esse aqui, ó Ele tá dando umas falhadas Caraca, você tem um só? Filha da mãe Viu o que eu ia fazer Se jogou Ó, tem um caminho Que ficou pro outro lado Lá pra descer, mano Acho que eu vou descer Voltar lá e descer lá primeiro Depois eu venho aqui Fica fugindo Fica fugindo Então eu vou embora Ó, o Flying Skeleton Uncurse Potion Então talvez eu... Vai ter lugar aqui pra me deixar No Curse, mano Pra não poder atacar Dá sua alma aí, por favor Ah... Ah, throw sharpened butcher knife Facas do açougueiro, mano Eita, nós Agora que eu vi a fileira Oh... Isso aí é ranged, mano Por isso que não era ranged Peraí, deixa eu fazer uma coisa Peraí, deixa eu fazer uma coisa O poder do SPOID é uma magia Que segue melhor que a dele mesmo Caraca Mas ele tem um dash recuo Wing Skeleton Bate Hum... Tranked arrow Butter knives Deixa eu ver como é que é esse aqui Ah, acho que eu vou deixar essa faquinha Por enquanto Puzzle time Agora é a hora de fazer o puzzle Ali não dá pra mim ainda, né Mesmo se eu colocar Essa caixa lá Então eu vou levar ela pra outro lugar Ah, de qualquer forma Acho que eu vou ter que pegar o pulo duplo, né Ó, tem uma fissura aqui Mano, tem uma arma ali, né Ah... Eu devo estar perto então De pegar o pulo duplo, né Não lembro Meu Deus Esse bicho é chato, mano Eita, nice Spider Aranha com uma metralhadora Olha o bichinho aqui da Curse aí, né Não Aí Ectoplasma O nome do bicho, mano A chuva tá forte aí Você ouviu, né, mano Essa arma é muito boa Essa última Queria que chovesse aqui Caraca Você mora onde, ô, mano, Leandro? A última arma que eu peguei Foi qual, mano? White Dragon ou não? Não, não Essa aqui eu peguei faz tempo Ou é a do Butcher que você tá falando? Ou é a do Butcher que você tá falando? Respeita a Nersilla, rapaz Não Botei errado Não Botei errado Sai O que eu tô fazendo, mano? Tudo pra pegar dinheiro Aqui a gente não deixa grana pra trás, não, irmão Tá, tem uma aqui Tem outra lá embaixo Lá que eu deixei, né Pra trás Vamos descer aqui, então Tá com cara de save isso aqui É Até que eu tô lembrando O lugar do saves, mano E aí, mano, Black Beleza? Tenta jogando Bom dia, bom dia, mano Você mora no Paraná, mano Poxa Você mora Onde o Kami morou? O Kami morou em Cambé, mano Paraná O Kami e o Crimson moram lá Em Cambé Tenta jogando Bom dia, bom dia, mano Sim, já equipou A de lançar faquinha Ah, era essa que você tava falando Ela é boa mesmo Parece que dá um bom dano E ela sai mais rápido Que a outra também, né Ah, bruxinha Apareceu a bruxinha Ela vira gatinha ainda Eu acho que eu destruí o gato, né Opa, quem é você? Ei, você é Soma, não é mesmo? Você deve ser ele Sim, mas Quem é você? Ah, me perdoe Eu sou o Yoko Belnades Eu sou um membro da igreja Mas como um membro Da igreja Iria me reconhecer Você conheceu a Luka Um, um Eu quero dizer Genia Aricado, não é mesmo? Sim, eu conheci ele Mas Ele contou sobre você E ele pediu pra mim ajudar você Se você estivesse com problemas O Aricado disse isso? É difícil de acreditar isso É, ele parece ser um cara Frio De começo Mas na verdade Ele é um cara gente boa, viu Peraí Ah, ele deve estar É, cuidando de você também Porque você Tem o mesmo Os mesmos poderes Escuros Dark Espere Espere, espere aí Peraí, peraí Você está falando que meus poderes São da escuridão? Ah, você quer dizer que você não sabia disso? Hã? Ah Ah, oh não Eu disse alguma coisa? O que está dito Está dito Essencialmente Você tem o poder Para dominar E comandar os monstros Dominar? Comandar os monstros? Eu não tenho desejo disso Mas ele Esse poder vem naturalmente Como Como você Respira Então você não deve Peraí Você não deve ter percebido ainda E mesmo que eu chame ele de poder das Das trevas Ele não significa que ele é mal Ele é como uma arma Quem usa Que decide Se vai usar para o bem Ou para o mal Bom Já que você Põe dessa forma Eu me sinto um pouco melhor Já que eu ganhei esse poder Desde que eu ganhei esse poder Eu comecei a perder um pouco O meu senso O senso de mim mesmo Fala, mano Peraí, peraí Beleza? A live começou há muito tempo já Faz uma hora agora, mano Acordei agora Advanced Collection Ainda deve sair Essa aqui é a Advanced Collection, mano Essa daqui, mano Mesquita Já saiu, mano Tô jogando na Steam, mano Aí, ó Pause menu Onde você viu esse pause menu? Olha, ó Tá vendo ali na direita? Advanced Collection Matou gatinha? É, eu matei a gatinha Que sai da bruxinha, né? Eu moro perto de Londrina também Quase eu me encontrei com o Crimson Mas não deu Caraca, mano Somacruz vai vencer a próxima Liga Pokémon? Acredito que vai E aí, Frank Bom dia, mano Somacruz é parente do Ricardo Cruz? É, eu olhei agora É, então, mano Ready Você é você mesmo Não existe Você não é There is no one else you could be Não tem mais ninguém Que você poderia ser Não fique em dúvida de você mesmo Seja Tenha confiança Isso é o mais importante Aí sim, hein? Eu acho que eu entendo agora Obrigado, Yoko Eu não Eu não tenho o costume De ser agradecida por pessoas Ela fez tipo um Tomou um susto, assim, sabe? Ah, eu esqueci de te perguntar pra você Você viu um cara chamado Graham? Graham? Sim, eu conheci ele Um pouco mais cedo É Be wary of that man Toma cuidado com esse homem, hein? Eu acredito que ele vai É Caraca, inherite essa palavra É a pessoa que ganha Ele vai ganhar o poder do Drácula Mas não é ganhar É herdar Herdar, né? Acho que é essa a palavra Cuidado com esse homem Eu acredito que ele vai herdar Os poderes do Drácula Não Não é possível Ele não parecia um cara mau Tudo bem Eu tenho Uma coisa pra vender pra você Eu tenho Eu tenho uma esposa pra vender pra você É Bride? Uma noiva? Não seja Não seja enganado pelas aparências Ele não é quem você pensa que ele é Tudo bem Bom Eu tenho que Eu tenho que ir Eu tenho que encontrar o Gahan Vejo você por aí Daquelas, tá ligado? Peraí, eu vou também Peraí, peraí, peraí Pô, mulher rápida desgraça, véi Não Nossa Pombado Vai ter que tomar cuidado com essa duplinha aí O primeiro que você aprende de Ricardo Cruz Eu olhei agora Porque você colocou o nome somente de um game Ah, sim, mano Mas é porque eu acho que não apareceu ainda Quando eu coloquei Eu acho que não deve ter ainda O Castelvana Collection Na Steam aqui pra colocar Eu coloquei de um porque eu ia fazer dele, mano É só dele que eu vou fazer live Tô aqui há muito tempo já Você não viu minhas mensagens? Vi sim, mano, Frank Eu só esqueci e mandei bom dia de novo Porque ele está jogando só um game Ele dá sim, isso mesmo Acho que ele dá com H Exatamente, com H Quando está saindo uma esposa Ruiva com grandes biobes E que gosta de games, caraca E aí, mano Gregory? Esse é bom Quero zerar todos eles Eu também quero zerar todos eles, mano Do DS eu só zerei 1 Do GBA eu só zerei 1 Tô devendo tudo, mano Sem mangos Pra mim que ele tinha o dash Logo de começo, mano Aqui é pra baixo com pulo Confundi, então, né? Tá, acho que eu fui pro lugar certo Peraí, do lado de lá é boss, né? Eu tô com vontade de enfrentar aquele boss primeiro Vamos entrar na boca desse idiota aqui? Ah, verdade Essa daqui ela só abre seu toro de costas Oh Puto errado Fui enganado tão facilmente Todos eles Exatamente Todos eles Ah, ela vira o gatinho sim, olha lá Miau Ah, garoto Hip Sword Se eu não me engano, essa é boa Não tenho certeza Ela só não é rápida Mas ela tem um alcance muito, muito bom, ó E ela não dá pra fazer o em cima e embaixo, né? Ah, uma coisa que eu não vi, mano O ataque dela é maior? É, maior Ah, tinha que ser, né? Ela é mais lenta? Tem que ser maior Você viu que vai sair a coletânea de GBA? Essa aqui que eu tô jogando? O pessoal tá atrasado, hein, mano Essa aqui que eu tô jogando, Greg? Essa aqui é a da Steam, mano É a coletânea GBA já, meu irmão E aí E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Então ele não te mandou para o Eclipse, né, amigão? Ele te mandou para o Templo. Como é que é? Você não acha que essa é uma coisa egoísta de se fazer com um cara? Então é apenas... não sei o que lá, mas é minha missão. Ballad, eu não sei o que que é. O que você quer dizer? Tem um monte de pessoas estranhas. Tinha, né? Havia, havia um monte de pessoas estranhas juntas lá no templo. Eu achei que eles deveriam ser bons clientes, então eu abri um shopping. Uma loja, né? Ah, que bom para você. Tem todo tipo de arma. Nesse castelo tem todo tipo de arma. E monstros... Na porta do castelo. É um bom lugar para vender. Venha falar comigo que eu vou te fazer um precinho, camarada. Vejo você por aí. Martelão? Uma loja? Eu não entendi. Já peguei em mid-air. Meu Deus do céu. Chegou. Chegou. Agora eu volto tudo. Cara, sério mesmo que isso aqui não tem o dash, mano? O para baixo com o pulo, mano? Eu estou desconfiado, hein, mano? Para mim que já vinha com esse golpe. Pera aí, aqui... Ah, tá. Aqui eu já fui, né? Não deixei... Pera aí, não, não, não. Ali já está de boa. Até dó desse bicho. Ele nem reage, hein? Fun fact. Eu uso esse cara da franquia Monster Hunter. Belo nome. Você usa o cara da franquia, né? Quando foi na Steam, man? Formatei um IPC esses dias. Nem coloquei na Steam. Mano, eu acho que saiu antes de ontem, mano. Saiu antes de ontem, porque... Um colega meu me deu a chave e eu não sabia também que tinha saído. Saiu já, anunciou, já saiu. Puta que pariu. Pois é. No Metroid Man, eu não zerei o Circle of the Moon, porque é muito cansativo. O Circle of the Moon eu não zerei também, mano. Então, mano, Greg. Aqui na Steam está falando que saiu antes de ontem, mano. Mas o colega me deu a chave. Foi sorte, porque eu ia jogar num emulador, né? Eu ia jogar no RetroArc que tem na Steam. Que você tem o RetroArc agora na Steam também. Tem suporte de GBA e outros emuladores lá. Mas, aí eu estava trocando ideia com um colega. Aí ele falou, mano... Não, minto. Eu não estava conversando com ele. Ele me mandou mensagem. Falei, mano, beleza? Falei, beleza. Aí ele falou, mano... Você viu aquela coletânea que vai sair? Então, velho. Eu comprei ela. Eu nem sabia que tinha saído. Aí ele falou, eu comprei ela. Só que eu ganhei uma chave de um... Que ele pediu a chave, né? Aí ele falou, eu ganhei duas. Eu vou sortear uma. Você quer a outra? Eu falei, com certeza. Berrelito. O jogo está bonito. Sai 33 cada um praticamente. É. 33 e você ganha um bônus ainda, né, mano Mesquita? Porque vem o Catuvano Drácula X. Eu curti o Circle of the Moon. Os poderes com base em mitologia. O do Circle of the Moon, mano... O que eu mais gosto do Circle of the Moon é o som de track dele. Está R$ 99 em todas as plataformas. Valeu, man. Mesmo preço do PS4 aqui. Vou comprar aqui e fazer live dele também. Boa, mano. Só vai, mano, Greg. Quero zerar os... Metroids? Esse aqui... É. Você vai zerar os Castlevanias? Castlevanias? Metroidvanias? Não gosto muito de você, leãozinho. Oh, para de tacar gato nos outros aí, amiguinha. Oh! Caraca. Não. Botou errado, botou errado. Botou errado de novo, de novo, de novo. Eu não desci aqui? Eu não desci aqui, mano. Mas vamos salvar ele primeiro, vai. Todos os metadeiros. Na verdade, sai 25. É, 25 contando com o Drácula X, exatamente. Caraca. Olha lá. Era para eu ter o... Eu não tenho ainda. É que eu tenho que pegar o... O esquema de deslizar. O esquema de deslizar. Ah, eu sempre aperto o botão errado, mano. Eu não sei se tem coisa lá pra cima, mas eu vou dar uma olhada. Agora que eu tô com pulo duplo... Ah... Aqui eu vim, mas eu vim lá pelo lado de lá. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou precisar da caixa. Volta ali, passagem secreta. Eu tinha falado antes, agora já era. Qual passagem secreta? Onde eu mando uma mesquita? Broadsword. Só tem um melão lá, relaxa. Ah, então tá suave. É muito estranho deslizar se você não upgrade. Sempre achei... É, eu acho esquisito também, velho. Metroidvania é um gênero muito bom, mano, Greg. Você é louco, mano. Heart Pendant. Heart Pendant. Ele aumenta a Lucky, mas eu vou perder um de defesa. Vou ganhar um de Lucky. Pra dropar mais coisa, mais almas. Acho que eu vou arriscar, hein. Tô precisando tanto de defesa assim, né, eu acho. Espera, espada da Broderagem. Deixa eu pegar a sua espada, Punks. É a espada da Broderagem, mano. Broadsword. Tá, ali na esquerda tem um caminho. E lá em cima. Agora eu posso ir pra aquela área que tava fechada lá em cima, né. Passei a faca em geral, mano. Não! 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 Agora ficou fácil de matar Os Spiderman É por aqui? Tem um caminho pra esquerda Pra cá, eu vou chegar naquela capela Que eu... É... não Melhor ir pela esquerda Mas aqui tem um caminho que eu não fui também Vamos ver É, acho que agora dá pra... Ou dava pra eu chegar antes Aqui, ó Aqui tem uma parada que eu não fui Uma assurada não, hein? Aí é sacanagem Vai embora, gatinha Vai embora Espada Bastarda Brother Sword A espada do Brother Ou a espada do Bastardo? Vamos continuar com a espada do... Não! Não! A espada do Brother Botou errado Espada do Brother Agora eu entendi a maldade Mano, eu não tinha sacado a maldade antes, mano Olha o Hammer aqui, ó Olha o cara Olha o cara Peguei o cara aqui, ó O vendedor Peguei o vendedor, mano Ele gostoso Acho que o Hammer é pior Ele pode dar mais dano Mas, olha isso Eu acho Aí, Punks Para o final verdadeiro Eu preciso ter três almas específicas Senão vai fazer o final ruim Beleza, mano Vou atrás delas, mano Grave ali Ó Tô usando o Martelo Não, mas acho que eu vou trocar para a Broderage, hein, mano A espada do Brother Oh! E aí Com licitação Eu dropei mais um Hammer Rock Armor Armadura do Metal Olha, peguei... Ah, já tinha pego já o White Dragon Peraí, peraí, muita calma nessa hora Vamos vasculhar primeiro essa área, né? Ah, lá tem um save, mas tá do outro lado Tem uma salinha ali vazia, mas depois eu vejo Vamos ver o que tem pra cá primeiro Uni Duni-te Salame-ming-we Oh Ah, primeiro teleporte Que legal Pra esquerda tem um monte de coisa ali, mano Vou fazer a mesma animação pra voltar pro mesmo lugar, né? Que legal Voltei pro mesmo lugar, não Oh, caramba Ah, voltei pro comecinho do jogo Vamos fuçar aqui agora Ah, Puppeter Falar com a Mina recupera toda a vida e magia Vamos lá, então Peraí, mas ela tá ali embaixo, né? Na esquerda Vamos lá falar com ela, vai Eu vou morrer Oh, o Hammer aí, ó Ok Oh, Kairi Ok, né? Seja bem-vindo de volta, Soma Ei, o que? Aquele cara ali, ó Quem que você tá dizendo? Um Hammer? O nome dele é Hammer? Você não acha que ele é um pouco assustador? Não, eu acho que ele é um cara decente Mas olha todas aquelas armas Que ele tem Ele me disse que ele está abrindo Uma loja Aqui? Ele está abrindo uma loja num castelo Nesse castelo, mas que maluco esquisito É, realmente É meio estranho mesmo Mas se você diz que ele é um bom garoto Eu vou acreditar em você Um bom garoto não, uma boa pessoa, né E aí, mano Você veio É aqui que você abriu a sua loja? Sim, sim A propósito Aquela garota bonita ali Ela está olhando pra você Ela é a sua amiga? Sim Ah, eu não tinha nem ideia O quão popular você era com as garotas Ei, não é bem assim Não, né Tem mal pinta de modelo, mano E aí, Crimson Beleza, mano? Sobe, meu querido Tudo bem Vamos voltar aos negócios Dê uma olhada aí, queridão Ah, eu vou comprar os castelos do Os mapas do castelo, né, mano O que mais? Deixa eu limpar meu óculos aqui primeiro Embaçou do nada, mano Rapper, Hammer, Standard, Gradius Tudo show Tudo tranquilaço, mano Tudo de boassa Jogando esse joguinho bonito aqui, mano Tá tão bonito que ele tava no GBA Acho que só o áudio que é melhor, né Acho que o áudio é melhor que a versão do Um pouco melhor Eu não sinto as distorções do áudio Lucky Charm Lucky Charm Mano, eu tô precisando dropar umas almas Não tô dropando quase nada Deixa eu equipar esse Lucky Charm aí O cara anda como modelo Fala como modelo Se veste como modelo É, e não Não sou popular com a garota, não Ai, se ferrar, né, mano Esse cara tá de sacanagem Semana que vem Tá aí, viu Liga aí É o da Steam? É o da Steam, mano É o collection da Steam Ô, obrigado Crimson Obrigado pelo Prime aí, mano Obrigadão mesmo, mano Thank you Valeu, brother Valeu Valeu, valeuzaço Vamos lá Deixa eu ver o que Continuar vendo o que tem aqui em cima Ele saiu anteontem, mano Aí um brother meu falou que tava com duas chaves E perguntou se eu queria uma Porque a outra ele vai sortear No site dele, né Ele não é streamer Ele vai sortear no site Meu Deus Mas ele tem um site lá de games E aí eu falei Ah, mano Eu quero, né, mano Eu gosto pra caramba Aí por coincidência, mano O Leandro tinha Tinha pedido pra eu zerar ele aqui em live, né Tinha pagado com os pontos Bateu Calhou certinho, mano Bate não, Puppeteer Tamo juntas Merece demais Obrigado, mano Obrigadão, mano Tamo junto, Crimson Sextos 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 foi ontem Sextos-feira Peraí, o que que eu peguei? Ah, uma arma, mano Ela tem 42 também É um punho Só que punho dá crítico, né E crítico é embaçado, mano Queria a versão Symphony of the Night Mas não sai lá nem lascando Mano Saiu essa daí O Symphony of the Night Se bem que é o Ele, acho que ele já tem Não tem, né, Steam? O Symphony of the Night Não tem na Steam, mano? Deve ter, mano Ele tem tudo quanto é plataforma Não é possível, mano Qual é o site dele? Não é pelo sorteio Mas pelos games que tem lá Ah, depois eu passo o site dele Eu também não tenho o site dele, mano Eu conheci ele por causa de Monster Hunter, entendeu? E aí eu não tenho o site do mano Eu nem sabia que ele tinha site, pra ser sincero Aí ele me mandou aqui, mano E depois eu vou Dar uma olhada lá no site dele também Ver como é que tá, mano E aí eu passo pra vocês na próxima live Não tem no Switch ainda também Não tem ainda, né? Não, ainda não Caralho, mano Que tens Ah, vou ter que ir atrás, mano Os caras tão me sacaneando já Caraca, então só saiu na Steam ainda, mano? Ele não tem no... Será que ele não tem no PS4 ainda também? Ó, ali eu acho que eu vou ter que pular do outro lado, mano É... Ourinho, mano Não vou deixar a Ourinho pra trás, não Bom dia, Clarice Jogaço, né? Só com esses casal aí Só com esses casal Que maldade, mano Tá, vamos pra lá Fala, mano JP Hunter Beleza, mano? Cara, eu acho que nesse lugar é melhor a minha querida Bob Rodsward, né? Eu queria matar ele com essa Tá, aqui eu já vim É, aqui eu já vim Vamos lá pro outro lado Peraí, vamos corrigir essa paradinha aqui, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou subir aqui primeiro Vamos lá, soma, cruz Bate no casal Silk Robe Tava meio que na cara isso aqui Silk Robe Ah, aumenta a Int Oh Milão, hein, mano Milão Aqui não tem mais nada Soca na boca Toma aqui, ô Seu sem vergonha O que achou da minha lista de monstros Que vão vir no Monster Hunter Sunbreak Onde você postou essa lista, mano? Ah, não dá Pouca vergonha Pouca vergonha Olha lá, mano Mais sorte Mais sorte Eu acho que eu vou equipar É... Peraí, mas eu tenho que ver Em lugar do que que tá Tá do Skeleton Knight Skeleton Knight tá aumentando força STR Lucky Só pra ver se eu dropo mais fácil as almas Aqui não dá ainda, né, mano? Acho que eu vou precisar de outra coisa Oh Bicho, vou morrer Vou morrer Corre 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 Dropeou o carinha Dropeou o vendedor Peraí Vamos salvar ali Rapidão A gente vai ter que subir mesmo? Corre 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 Deixa eu aumentar o volume da minha TV, mano Eu não tô escutando quando vocês mandam áudio Fecha da minha lista de mão lá no Discord Eu vou dar uma olhada lá, mano Ah, eu vi por cima hoje, mano Eu achei boa, hein Só que eu não tô lembrando agora todos que tem lá, mano Mas eu dei uma olhada por cima hoje de manhã Eu esqueci de compartilhar minha live lá no meu Discord, né, mano Agora eu tô lembrando Ah não, aqui... É, eu não tinha... É, é Rappier Rappier é a mesma que eu tava antes, não é? Ah, tenho duas Aí tem uma passagem secreta Quebra E vai pra fora do castelo Ó Beleza, já começou a dropar melhor, hein Já tá melhor no drop Essa lista é oficial? Ah, não Eu acho que é a lista do JP Hunter, mano Acho que não é oficial, não Acho que é uma lista pessoal, né Tá É... Descendo aqui Eu vou ter que pegar a esquerda E tem que ver aquela área que tem umas partes de cima ali Que eu não consegui... Que eu não consegui chegar, né Meu Deus Pegando dinheiro à toa, né, mano Não tô nem gastando pra nada no momento Vamos subir Vamos ver o Spod Espera aí É isso mesmo Os bichinhos aqui dão um de XP Espera aí Caraca, eu não tinha vindo aqui, mano Achei que eu tinha vindo aqui Oi Não era pra chegar perto Tá no grupo do pancada Tá lá no meu Discord, mano Vamos lá, vamos lá Minds up O que que faz Minds up? Eu peguei vários desses e nem vi o que que faz o item, mano Aqui tem Use Ah, 20% da mana Mas eu não tô nem gastando a mana direito, né Tem que pegar alguma coisa que faça valer... Oh Não, não Só fazendo penteado Hague mais up Hague mais up Opa Eu quero Hague pot, ó Aí sim, hein Tem alguma coisa aqui embaixo? Um sino gigante Ah, se possui em outros grupos também Show, mano Bambu Sword Não é possível que isso aqui seja mais forte do que eu tô usando Caraca, mesmo você não chegando perto a ponto de parecer que tá encostando Você acaba encostando Eu vou aproveitar a deixa que o mano Leandro pediu pra jogar esse jogo em live, mano E eu vou depois até zerar ele, mano Nunca subestime o poder do bambu Será, mano? Ela deve ser muito rápida Deixa eu ver Mesma coisa? Um pouquinho mais rápida, vai Tem que admitir Um pouco mais rápida Onde é que eu tô indo? Lá em cima na esquerda? Não, mas tem caminho pra esquerda aqui que eu não vi Eu comprei o mapa Aí agora deu pra ver ali que tem área que eu não vi ainda também, né Oh! Enfia no inimigo Mais um do bet 500 pila Tem que pegar grana Devil Joe Pra mim, certeza que vai ter Eu quero muito que tenha, mano Ele falou A volta de um Favorito dos fãs Eu imaginei que pode ser Devil Joe, mano Pelo menos eu sou muito fã, né Bambu Enfia no inimigo, claro Isso que a gente ia falar o quê, né, mano? Bambu 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 Eu não lembro. Caraca, isso eu dou mó rápida a magia, mano. Ah, por que tem que trombar comigo? Pior que tem sucubus. O favorito eu acho que o gore uma gala. Claro, agora tudo está se encaixando, mano. Mas eu ratá-los. Se tiverem inimigos sucubus, a piada está pronta. É pior que eu acho que tem mesmo nesse Castlevania aqui. Acho que eu cheguei a ver quando eu joguei da outra vez. Está muito alto ali, mano. Tem mais lugar para trás, vamos lá. Uma das vantagens das armas lentas, quer dizer, das armas mais rápidas, é você andar na tranquilidade, sem parar. Só dá isso aqui, já vai. Muito alto de novo. Caraca, eu vou precisar do quê? Do pra baixo e pra cima lá com o pulo? Para chegar ali? Está muito alto esse lugar. Tem que se formar em morcego para pegar aquela espada. Entendi. Ele vai pegar a arma só com o morcego. Na verdade, parece um pombo. Fazer um stromelete de pombo obeso. Eu acho que aqui em cima também deve ser morcego, né? Eu imaginei. Tem que se formar um林. Tem que ser morcego. 7, Brasil era 거ca. Tem que ser morcego. Tem que ser morcego. Por que permanecer de padeza? Tem que ser morcego. Tem que ser rock. Tem que ser morto? Tem que ser morcego. Então um pouco tipo dertulha, Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tá mal alto isso aí, mano. Richard, eu não chego não, hein. Vou usar espazas de bambu no sucubus. Eu sei que sou chato com Monster Hunter, mas o que eu amo é essa franquia. Não, é de boa, mano. Temos sete confirmados então já, mano? Eu acho que ele aí que tem um item que você não pegou ainda. Vamos lá. 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 Aqui, mano. Nessa área mesmo que está Já volto naquela área É que eu vi isso daqui O pior é que o Sunbreak já está perto Falta 5 meses É então, está perto mesmo Do lado de lá em cima eu não consegui ir Vamos voltar lá para procurar esse item Que o Manu falou Estou voltando lá, Manu Leandro Vamos lá, vamos lá Por favor que seja uma DLC E não um game a parte Com o Monsanto 3 e Monsanto 3U Acho que vai ser como Vai ser como o Viceborne, mano Era nessa área aqui, né? Tá, tem um item aqui que eu não peguei O Sunbreak vai ter 30 monstros e 5 mapas novos Só tenho medo que alguns desses sejam Apex Vai lá embaixo Dá para você acessar outra área? Espera aí, deixa eu ver o item aqui Não estou achando nada aqui Não, mano Aqui não vai chegar Já peguei, né? Tá bom Quis dizer aquele que já pegou Ah 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 Armadura Eu posso ir lá na direita Ou posso ir aqui embaixo Vamos aqui embaixo Vamos aqui embaixo Eu preciso do esquema Eu preciso do esquema pra mim Eu não consigo descer na água e nem subir Então não é aqui ainda Então não é aqui ainda Eu preciso É um esquema que eu consigo andar em cima da água, né? Se eu não me engano O soma é um dano de queda O soma é um hunter, ele não toma dano de queda Eu falei queda sem lei Aí depois eu fiz Aí depois eu falei Aí depois eu li e você falou Lugares altos Andar sobre as águas Na verdade tem como burlar o jogo Pra ir lá Jamais não precisa Ainda não pegou É, vamos esperar então Caramba, mano E aí E aí E aí E aí Tchê, é um save. Eu vi aqui que não estava liberado, falei o que será. Mano, tem ali para a esquerda, né? Tem alguma coisa ali para a esquerda, vamos lá. Acho que nessa hora ele vai ficar perdido, né? Fiquei um pouco perdido sim, mano. Se eu não tiver ainda, né? Pendente, na verdade, os meus equipamentos estão melhores, né? Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê! Eu expo de shot. Ah, tem um monte de área ali em cima que eu não fui. Eu não tenho acesso, né, eu acho. Ah, tá. Aqui eu precisava do pulo duplo. Ah, tá. Aqui eu precisava do pulo duplo. Uma lança. Eu nem lembro como é que é a lança aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver como é a lança. Caramba, eu não coloquei ali a minha notificação no lugar certo. Agora tá certo. Vamos lá. Lança. Uh, mas se eu não me engano a range dela é bem diferenciada, né. Ah, vamos jogar um pouquinho com ela, vai. Legal experimentar novas armas. A dica é, olha no mapa, será? Ora ora, GG. Aqui não dá, né. Não dá pra subir nisso aqui, ó. Se desse pra subir nisso aqui, dá pra subir ali em cima. Se bem que subir ali em cima pra quê, né, não tem nada? Melhor. Pelo menos contra elas, né. Sai daqui ou eu coloco a lança de novo. Vamos lá, vamos lá. Ora ora. Dança. Dança Hall. Agora vai rolar umas danças, hein. Opa. Mais um, mano. Estranho. Eu sinto um poder escuro dentro de você. Quem é você? É realmente rude perguntar antes de se apresentar. Sim, você está certo. Eu não posso te dar o meu nome, mas as pessoas me chamam de Jota. Eita. Oh my god, até me assustei, mano. Tem armas que são bem memes, caraca. Tipo um Monster Hunter, mano. Panela de cozinhar, um bifão. As pessoas te chamam de Jota? Por que você escolher esconder o seu nome real? Você é um criminoso? Não. Eu tenho amnésia. E se eu te dissesse... Espera, I told you that I was... Eu te disse que eu estive num acidente em 1999. Quando eu acordei do hospital, eu tinha esquecido o meu nome e o meu passado. Ah, eu entendo. Bom, meu nome é Soma. O seu poder da escuridão... Você nasceu com ele? Eu realmente não sei. Eu só percebi ele quando eu entrei nesse castelo. Eu entendo. Eu estava enganado. Senhor Jota! Por que você veio para esse castelo? Chame de Jota. Mas foi o que ele chamou, não foi não? Eu estou cheio de medo quando eu escuto... Eu fico cheio de medo quando eu escuto o nome de Drácula. Eu vim aqui por causa da profecia. Eu também achei que a minha memória podia retornar. Na verdade, desde a minha chegada, eu sinto que meus pensamentos estão voltando. Minha memória, né? O seu acidente aconteceu em 1999. Talvez o Drácula estava envolvido? Eu acho que você está correto. Especialmente... Especialmente porque eu tenho poderes mágicos. Jota, você é um exorcista? Bom, você pode dizer isso. Mas eu não trabalho para ninguém a não ser eu mesmo. Eu tenho que ir. Eu tenho certeza que nós nos veremos novamente. Tudo bem. Até mais. Jota de Jumbele... Jumentão. Eu estava lembrando de Jumbeletão. Se bem que eu acho que é Jumbeletão, né? Mata pelo pé. Mata pelo pé. Hã... Tem um caminho que vai para outra área ali. Mas eu vou vasculhar essa área primeiro. Então eu deixo esse caminho para depois. Jota, pegue seus óculos escuros antes que tenham suas memórias apagadas. O que eu estava falando... Eu estava falando mesmo. Referência a Mivy, é? Mivy é top. Jota de Jubileu. Tem aqui essa pipoca. Cara... Pipoca. Quente na manteiga. É esse Jubileu? Tem skill da rasteira? Eu tenho ela, mano? Eu tenho ela, mano? Ah, não tem ainda, né? Eu Mr. Talvez, eu tenho ela! Tamo! Tem, mano, cara. Tem um tempo pouco seu Riotão. Tem que amamos. Em dai! At avoir de que 4 alors! Tem, mano. Tem. Sobre-a. Tem. Fiquei na dúvida Samurai Armor Agora eu sou Samurai Peraí, bate na parede Só que você tem que pegar Você falou em pipoca? Porque tem em um filme do Mib Que os caras fazem o que perder a memória Ah, o nome dele devia ser K, ou K, né? Exatamente Não vai pegar ainda O Zumbizão Ali meteu o facão no bucho Do Soma Igual fizeram com... Meu Deus Falou! Peraí, deu XP pra mim poder... Eu infelonizo, mano! Que level que eu tô? Level 11? Hum... Comida estragada? Eu não quero comida estragada Obrigado! Tchau, tchau! O Zumbizão Tchau 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 Não é pra pegar agora, então, né? Aí, finalmente peguei o ovo que eu queria no Stories. Qual que você pegou, mano? Se for de um moço muito à frente, não me fala não, mano. Dá pra usar esses crâmes para subir em cima também. Deixa eu resetar o mapa, então. Pombado. Ah, eu vou morrer. Meu Deus, quanto dano que eu tomei aqui, velho? Tchau. 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 Mas eu ainda posso tomar um ou dois hits ali, né? É que o save tá ali perto, ó. Vou lá no save rapidão. Pera aí. Ah, não tá tão perto, né? Vou ter que ir lá pra esquerda e depois voltar tudo, mano. O cara arranca a própria cabeça e taca, mano. Esse é brabo. O cara arranca a própria cabeça e taca. Se arriscar pra quê, né? E aí, mano, Vini? Beleza, mano? Jogão, mano. Melhor nome do monstro. Catoplebas. Como é que é? Imagina que seja Crenson Dodotalis. Dodotalis, caraca. Boa tarde, mano. Pera aí. Vou descer aqui. Seguir pra onde a gente tava indo da outra vez. Opa! 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 Tomei uma surra. Fiquei apanhando o maior tempo ali, mano, sem reagir. Que idiota, mano. Tá vivo ainda? Opa! 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 Hum, bem interessante isso aqui, hein? Teleporte! Como assim pegou? Você dá dano, hein, amiguinho? Espero que dê experiência também, porque dano dá. Boa! É o nome dos boi do jogo. Soma essa gemendo. Nossa, tomou uma surra ali, mano. Ah! Esqueci o nome dessa arma que tem no Ragnarok Online ali também. Catar, né? Ah! Preciso do dash. Deu uma barreira. Su... Ah! Ah! Eu devia ter descido ali, mano. Não reparei. Ah! Eu não tinha visto. Ou pulei, se não reparei que era. Haha! Ah! Eu não tinha visto. Ou pulei, se não reparei que era. Ah! Que cuidado do primeiro boss! Ah, que bom! Como você digitou aqui? Até depois? Está vendo aqui? Isso vai também? Ah, é isso aí, só Ah, pegou 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 Vamos ver qual é que é esse boss aqui. Eu nem lembro quem que é. Ah, o grandão, mano. Deixa eu ver uma coisa. Deu ruim. Deu ruim. Burro pra caramba. Passei pras costas. Nossa. Primeiro boss que eu vou morrer. Acabou a MP. Não. Morri. Que sorte. Muito sortudo esse pancada, viu, mano? Vai se ferrar. Golem. E aí, Gil de novo. Foi mal. Ah lá. Agora eu peguei slide. Aê, mano. Nunca mais, mano. Que sorte do caramba. Vamos lá. Vamos lá. Esse boss é legal. Confia. Quase me lasquei. Esse caramba é muito gostoso de jogar. Ai, meu Deus. Se ferrar, mano. Mas que brother sword diferente é essa, não é não? Essa aqui, ó. Essa daqui, ela... Faz um arco. Eu pensei que o AXA era pra cima, mano. Pegar dinheiros. Eu acho que estou muito apressado. Quase que ele morre sem saber de onde veio. Ah, velho. Mesmerise é o inimigo. Hum, legal, hein? Naquela área ali em cima, será que eu preciso de slide? Eu acho que sim, né? Até porque eu estava perto dessa área aqui. Olha lá. É a Kutau. Eu pensei que era, tipo, Katar o nome. Estou confundindo com o Ragnarok, mano. Cadê ela? Ela é rápida, mas ela é... Muito pequenininha. Caraca, eu acho que eu tenho que dar a volta. Vamos brincar com ela um pouco, vai. Olha lá, eu teria que subir aqui, mano. Mas... Então eu vou ter que dar a volta. Eu tenho que voltar, ir lá pra esquerda, dar a volta e voltar lá por cima. Agora é só lembrar de todas as passagens que você precisa rastejar. Boa... É, então. Eu não sou muito bom de memória, não. Igual a alma do Chucky. A alma do Chucky, mano? Era o nome da alminha? Ah, que faz... A alma do boneco assassino. Agora entendi. Nossa senhora, que arregaço, mano. Peraí. É aqui, né? É. A facada nas costas. Nossa senhora. Arregaço, mano. Que roubo. Inner Quarters. Olha lá! Yoko Soi, mete a bicuda, né? Yoko So. Matar essa aqui com essa espadinha é ruim, hein, mano? Meu Deus, vou morrer pra ser bicho. Meu Deus, vou morrer pra ser bicho. E aí, meu Deus, vou morrer pra ser bicho. Next, 1525. 1525. 1450. 1525. 1525. 1450. Tá dando uns 725. Ah, uma parada sim. Mais ou menos isso. Não tem nada? Essa sala sempre tem uns segredos, né? Eu gosto dessas armas pequenas. Eu gosto também. Geralmente eu farmo a faquinha de zumbi lá do começo e vou com ela um bom tempo. Caraca, da hora, mano. Vendo tu jogar, dá vontade de jogar aqui. Mano, o Castlevania é muito top, velho. Esse Castlevania aqui, eu não zerei ele de... Puta, não sei porquê, sabe? Ah, é verdade. Tem um coelho, mano. Olha lá! Che... Tá! Tô louco. Boss. Vamos ver como é que é o boss e eu vou ver se eu enfrento com a faquinha. Mas meu HD tá lotado por causa dos games atuais. Eu vou ter que pegar o HD maior e comprar mais games. Oh! Como é que é? Na sala tu consegue sentar na cadeira. Hum... Deve acontecer alguma coisa ali. Sentando na cadeira, né? Ah, esse boss! Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Até a próxima! O que é isso? 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 Estou movimentando. Ah, fica nada comigo. Ah, ele fica aqui, mano. Sim, Pac, você já deve ter alguma armadura melhor para equipar. Oh! Esse bichinho deixa você em Berserk, mano. Sem vergonha. Partição. Ah! Eu estou apanhando muito, mano. Vamos falar ali com o Hammer rapidão? Ver se ele tem umas poções para vender, comprar umas poções. Não. Acho que eu só vou passar essa próxima área ou avançar só mais um pouco. E aí eu vou parar, pessoal. Tem que almoçar, tem que fazer a live do Double Cross hoje. Caminho sobre a água, Jesus Power, não é não? Ok. E aí? O que é? Ele se esconde no templo para acalmar o Susanoo. Sim, eu me lembro agora. Tensho Daijin é o Sol. O ato de se esconder simboliza o eclipse. Por se esconder, ele conseguiu conter a fúria de Susanoo. Por essa razão que os eclipses são conhecidos por confinar a ira e as más intenções. Sim, as pessoas têm orado. Espera aí. Prayed to eclipses for centuries. É, elas oram, pedem né, no caso, rogam por eclipses por séculos. E o templo Hakuba é um templo para esse mesmo propósito. Ah, agora eu entendo. Geralmente nós apenas fazemos cerimônias para os eclipses japoneses. Mas em 1999 o ritual foi conduzido na Europa. Sim. Pelo menos isso foi o que me disseram. Isso foi quando o castelo do Drácula foi selado. Ah não, foi selado dentro do eclipse, no caso né. Então ele foi selado em 1999, aí quando teve outro eclipse a gente entrou lá. É por isso que eu sabia as coisas sobre o Sr. Aricado, o que o Sr. Aricado disse aqui. Ah, agora eu entendo. O que ele falou, agora eu entendo que o que ele falou é verdade. Eu sinto muito. Eu não estou sendo de muita ajuda para você. Não é verdade. Eu me sinto um pouco aliviado. Agora, obrigado mina. E olha o que tem né? Dá poção. Eu acertei sem querer. Não zerei ainda, 1313 Complicado, né, mano? Que demora Eu tava aqui, né? Tem um caminho pra direita E tem um caminho pra esquerda Mas eu sei que eu tenho que ir lá embaixo Onde tem a água, né? Que eu consigo andar embaixo da água Exatamente lá embaixo do mapa aqui, ó Mais ou menos aqui, assim, ó Aqui, ó Bem aqui Primeiro, vamos pra ali Tu perde uns 3 ou 4 voltas Tem como toda hora ficar Ir e voltando para caber as falas dela Ah, legal, mano Essas falas da Mina Essa Mina é chata demais Ah, mas eu gostei dessa parte que ela falou, mano Que aí, tipo Teve o eclipse na Europa Aí o castelo do Drácula foi selado dentro do eclipse Quando teve um outro eclipse A gente foi puxado pra dentro do eclipse Que é onde tá o castelo Não lembro se no original Não lembro se no original dava para quitar Já foi, hein? Já foi melhor, hein? Mas tente falar com ela Para entender o Para entender os roles Extras Que liberam o lance que ela some Ah Dá sim Só não sei se o primeiro zeramento dá Fiquei na dúvida agora Mina chata? Ashley? Pera aí Leo, Leo Pera aí Tá, eu vou ter que subir E pegar a esquerda Ou eu vou descer ali Não, eu vou tentar descer primeiro Ah, outra bruxinha também tem Repels, bullets e... With shield Caralho Puta área Não, eu vou verificar o restante dessa área, né? Vamos lá Não, eu vou ter que subir Não sei por que eu tô pegando tanto dinheiro, mano Ah, sou Kuboos aí Vamos lá, Frank Cadê? Coisa fraco, bambu Sai fora Sai fora, bambu Ah, o curso de drena é meu MP Quatro hits na Sokuboos O Sokuboos é forte, hein? Pra baixo Tá, vamos lá Aqui é outra área também Tá, vamos verificar essa área primeiro Depois a gente vai lá pra direita Ainda tem ali em cima na esquerda Ah, tá É outra parte daquela área lá Ah, é outra parte que eu caí Não era pra... Mas acho que agora eu consigo chegar, né? Agora eu tenho um pulo duplo Um corte de caminho Ó Eu consigo... Não, não consigo subir naquela ali Mas se eu descer aqui É aquela área da água Que eu falei que eu ia, né? Caraca, mas eu vou ver aquela porta lá de cima primeiro, mano Pode ser só item Eita nóis O que ele fez aqui, mano? Ah, é o esquema de voltar Nossa, eu nem sabia que tinha essa função Não vai dar pra voltar pra lá, ó Ah Tá bom Vamos descer Vamos pra próxima área Não acredito que fez mesmo Tem que fazer a piada, né, mano? Tem que fazer, né, mano? É o meme, não é? Tem que fazer Pior que aqui... É, aqui eu consigo chegar em um dos lugares, né? E no outro eu vou precisar... Aqui eu consigo pular ali na água. É outra área de novo, mano. Caramba! Ó, vambora, vai. Falou Team Guardian, vamos tentar passar essa área aqui então, vai. Tá dando bastante tempo já de live, mano. Eu preciso... Se eu não me engano, esse Cocoricó dá um XP do caramba, mano. Se eu me lembro bem. É muito parecido com o Guardian do Castlevania Symphony of the Night do Saturn, né? É muito parecido, mano. Bom... É. Tchau, gente. 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 Pode ser a música, man. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.